A meia-noite Vivo ao bebendo pra disfarçar minha dor Daquela ingrata que foi embora e me deixou E hoje eu vivo tão tristonho amadizado Por amar aquela ingrata que não quer mais meus agrados De madrugada eu já não posso mais cantar Sinto saudade de quem foi pra não voltar Você vai doa só foi-se embora pra cidade E eu fiquei triste sozinho no meu rancho com saudade Eu vivo triste que nem passo na gaiota Chorando a mágoa nessa viola sentida Eu vou largar da mardita serenata Só para ver se é direito a minha vida Eu vou largar da mardita serenata